Teve um momento em que uma pessoa comentou aí, né? O caia do homem e o levantar é de Deus. Isso é muito forte. Olha, nós... Como é que funciona a misericórdia de Deus, gente? Lógico que não dá pra explicar ela totalmente, mas, poxa, presta bem atenção. Deus, Ele sabe de todos os traumas que você tem de infância. Ele sabe das dificuldades da região que você nasceu, qual foi a educação que você teve quando criança. Deus sabe de tudo que você viveu. Quando você comete os seus pecados e você erra, lógico que Deus não aprova o seu pecado. Mas Ele deseja te aprovar. Como? Te arrancando do pecado. Te fazendo levantar. Aí teve uma vez que uma pessoa me perguntou, Daniel, mas pra que Deus quer me levantar se Ele sabe que eu vou cair de novo? Aí eu olhei pra pessoa e disse assim, olha, lute pra que essa queda não aconteça. Porque todos nós temos tendências pecaminosas.